Lançamento das ações conjuntas entre a Prefeitura e entidades do comércio justamente visando combater a dengue no centro da cidade. O centro da cidade tem sim dengue e justamente aí, né, nessa região onde tem o comércio. Por vezes, né, acaba acumulando caixa, acaba acumulando prato, né, então por isso que a Prefeitura vai fazer, com toda certeza aí, né, vai uma arrastão pelo centro de Piracicaba junto ao comércio para retirar os viveiros de dengue, né. Então presta atenção que isso muito nos interessa. Pode soltar. A área central vem apresentando há alguns anos elevados índices de infestação do Aedes aegypti, além de alto número de casos confirmados de dengue. Pensando nisso, o Plano Municipal de Combate à Dengue e o Setor de Educação em Saúde do CCZ promoveram uma coletiva com entidades do comércio para que fosse discutida a ação contra a dengue na região central. O que a gente verificou nos últimos anos é que vinha uma crescente de casos de dengue dentro dessa região central da cidade, onde tem a parte do comércio. E a gente percebeu que existem algumas residências que tinham um quintal enorme e esses quintais não estavam devidamente limpos, né. Consequentemente, nós estamos fazendo em parceria com todas as entidades, né, com todos os atores que lidam com o comércio central, que a gente possa realmente fazer os arrastões, a fiscalização e a limpeza dos criadores para que a gente possa realmente diminuir a dengue. Porque na região central tem um volume muito grande de pessoas, o mosquito tem o hábito diurno, né, e as pessoas acabam adquirindo às vezes a dengue no próprio centro e levando para os seus bairros e fazendo a disseminação no bairro. Então o objetivo realmente é fazer com que a gente possa diminuir a incidência de dengue na área central e, consequentemente, as pessoas não pegam a dengue no comércio, que é um problema porque elas depois vão para os seus bairros e aí podem passar a ter a disseminação na região onde elas moram. A equipe deverá visitar, orientar e eliminar criadores de todos os imóveis da área abrangida. Deixando claro que se trata de uma ação especial devido à situação dessa área. É o que conta o coordenador do Programa Municipal de Combate à Dengue, Sebastião Amaral Campos. Nós vamos estar com três agentes, ou sejam fiscais, que vão dar suporte a toda uma equipe de terceirizada que vai estar no dia 5 trabalhando na área central. Ou seja, vão estar adentrando nas lojas e orientando e se porventura encontrar criadores vão ser retirados os criadores e também a colocação de larvicidas se porventura encontrarem larvas. Se o lojista se negar à entrada, como vai ser o procedimento? Vai ser o procedimento que a gente tem tomado. A legislação agora está do nosso lado, ou seja, se alguém porventura criar algum empecilho para que a gente adentre nas residências e nas lojas, a gente toma as providências exibidas, ou seja, vamos atender a legislação que pode até chegar a uma multa. E os comerciantes da região central contará com o apoio, incentivo e a ação direta da ACIP através de sites, redes sociais e revistas. Além da distribuição de folders e adesivos dessa ação na região central. Na ação direta nós temos revista, que nós vamos poder passar pela revista, nós temos site, nós temos redes sociais e esse é diretamente. Além do contato de todos que vão lá, os associados que frequentam a nossa associação e os não associados também que frequentam a nossa associação, será informado, será distribuído o kit que vão fazer aqui, que é uma causa nobre para a cidade e a gente crê que mais esse apoio para a prefeitura é uma coisa muito importante para tentar erradicar a Dengue. Então nós vamos, tem vários tipos de ações a ser tomadas, o contato direto nosso com cada vendedor que vai sair na visita aos nossos associados também pode levar o folder, levar os exemplos aí e exercitar esse poder de estar falando sobre a Dengue e tentar falar, fazer com que os nossos comerciantes, pessoal do serviço, pessoal da indústria, colaborem com a prefeitura nesse sentido. A intenção dessa ação é prevenir e conscientizar a população e os comerciantes de forma que cada um faça a sua parte para que novos casos de infestação não aconteça. Começando pela área central e futuramente atingindo os corredores comerciais dos bairros. É só, a Dengue não é um problema de governo, tem que ficar claro isso para a população e, aliás, a gente fala isso o tempo todo. A Dengue é um... nós gastamos mais de 6 milhões, acho que chega a quase 10 milhões, considerando todo o dinheiro que a gente gasta para todo ano para combater a Dengue. Se esse dinheiro não tivesse gastado, gastava em tanta coisa importante para a cidade, né, porque não é problema do governo a Dengue, é problema das pessoas, porque a Dengue, ela existe ou ela se propaga, porque as pessoas não tomam os indivíduos cuidados, e isso há muitos anos, que o Brasil faz campanhas, o município faz campanha todo ano, permanece, e as pessoas continuam insistindo em não adotar as práticas necessárias para evitar a Dengue. Então, essa é a responsabilidade dos cidadãos. E nós só vimos para trás, tentando ajudar, porque alguns não fazem o seu, vamos dizer, dever de casa, né. Então é importante essa consciência, que essa consciência seja adquirida sem adquirir a doença, porque quando adquire a doença, o sofrimento é grande, por conta das dores, por conta da perda de trabalho, uma série de coisas, né, que não venha por aí a consciência, que a consciência vem porque eu não quero pegar a Dengue, não é isso? Eu não quero pegar, porque é sofrido também, né, entre tudo. Então, assim, que a consciência venha sem que tenha que pegar a doença, tá certo? É isso que a gente quer, esse é o nosso trabalho, então a gente aí está conclamando, né, os comerciários e comerciantes, né, para que nos ajude. Vai começar no centro da cidade, onde tem maior incidência, mas depois nós vamos atingir também os corredores comerciais dos bairros, né. Portanto, nós vamos atingir todo o comércio. É essa a ideia. E que nos ajude, né, que ajuda não, nos ajude o governo municipal, ajude a população, a sociedade de Piracicabana, cada um fazendo sua parte, a sociedade é que vai ser beneficiada. Olha, sem dúvida, né, o comércio tem que colaborar sim, tem que abrir as portas, estamos falando agora do comércio central, a atividade vai ser realizada semana que vem, então o comércio tem que abrir as portas para ter essa fiscalização da prefeitura e a retirada, claro, e a retirada do que possa vir ser o viveiro da dengue. Então o comércio tem que estar com as portas abertas e receber as equipes da prefeitura. Já vi se ele falar, não, a prefeitura tem aí, com toda certeza, né, ela é garantida pela lei, ela vai entrar mesmo assim, tá bom? E como o Gabriel falou, começa no centro e depois vai para outros, né, outros centros que tem em Piracicaba para fazer esse combate à dengue também.